Eu vou compartilhar com você nesse vídeo um conteúdo que eu já conversei sobre ele com você há algum tempo atrás mas como a audiência aqui é rotativa e para esse momento especial que a gente vive eu decidi conversar sobre isso com você novamente Eu vou mostrar para você um trecho desse livro aqui A Ciência de Ficar Rico O que eu vou falar aqui para você é uma coisa que se você já me acompanha ou acompanha mesmo que você esteja me conhecendo agora mas que você já esteja acostumado com os assuntos que eu converso aqui no canal talvez você conhecendo através de outros canais isso aqui para você pode ser que você fale Nossa que maravilha Se você nunca ouviu falar algo similar isso aqui você vai achar que é balela e tal e tudo bem aí fica a seu critério a forma que você pensa, beleza? O que eu vou mostrar aqui para você óbvio, o livro A Ciência de Ficar Rico se aplica aqui isso aqui é a questão financeira mas se aplica também a absolutamente qualquer outra área da sua vida inclusive o que eu vou mostrar aqui para você nesse trecho vai falar sobre como que isso aqui se reflete por exemplo na questão da saúde, beleza? Eu vou ler o trecho aqui para você para a gente conversar sobre ele olha só para fazer algo do modo que desejamos temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar este é o primeiro passo para ficar rico agora olha só pensar o que queremos implica pensar a verdade independente das aparências vamos de novo pensar o que queremos implica pensar a verdade independente das aparências todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências pensar de acordo com as aparências é fácil pensar a verdade independente das aparências é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho daqui a pouco se isso não está fazendo sentido para você aparência, verdade continua aqui que você vai entender exatamente o que quer dizer olha só de modo geral as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo é o trabalho mais árduo do mundo especialmente quando a verdade é contrária às aparências toda aparência no mundo visível tem de produzir uma forma correspondente na mente que a observa e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade e sempre quando falo verdade aqui está escrito em caixa alta todas as letras maiúsculas é para reforçar mesmo essa questão da verdade aí para você entender bem se ainda não está claro para você o exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e por fim no corpo a não ser que possamos manter o pensamento na verdade que nos diz que não existe doença alguma que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde como que se aplica isso aqui para a questão financeira e por que aqui no título do vídeo foi colocado que isso aqui se você aplicar nunca vai te faltar dinheiro olha só examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente do nosso pensamento a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade que nos diz que não existe pobreza que é apenas uma aparência e que a verdade é abundância pensar na saúde quando estamos cercados pela aparência da doença ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza exige poder mas quem adquire esse poder torna-se um sábio tem condições de dominar o destino pode ter o que quiser eu acho extraordinário esse trecho eu considerei ele esses dias na verdade acho que no mês passado quando começou essa questão aí de quarentena e tal eu conversei sobre isso com o pessoal do Agias que é o meu grupo de mentoria e acho que eles ficaram bem felizes de relembrar isso porque especialmente no começo quando estava muito em certeza hoje ainda está mas no começo fica uma coisa mais assim e foi muito bom lembrar eles disso o que que quer dizer isso daqui é aquilo que a gente mais conversa aqui e como eu frisei aqui no início se isso aqui você ouviu isso pela primeira vez sobre poder da mente e tudo mais isso aqui pra você pode ser a maior balela do mundo mas os resultados que você tem na vida vem exatamente da forma como você pensa então veja aí se os resultados estiverem bem você continua pensando da forma correta da forma que você está pensando se não estiver legal se dispõe a uma nova forma de pensamento e qual nova forma de pensamento que está sendo proposta aqui pensar a verdade independente da aparência qual que é a aparência atualmente qual que é a aparência está tudo uma droga todo mundo está sem dinheiro nossa é a terceira guerra mundial nossa é isso e claro como eu sempre quando estou falando sobre esse assunto estou reforçando não é que fingir que nada está acontecendo que está tudo as mil maravilhas é óbvio que não é óbvio que não mas cada pessoa cria a sua própria realidade baseado na sua verdade cada pessoa cria a sua própria realidade baseada na sua verdade o que que quer dizer isso qual que é a verdade e a verdade é é uma verdade individual não existe uma verdade a verdade individual a verdade é o que você pensa o que você pensa é a verdade o que você acredita é a verdade então se existe uma aparência por exemplo de crise econômica muitas pessoas vão pegar essa aparência e vão acreditar nisso logo vão influenciar isso se na sua mente tiver a sua verdade de eu sou próspero de que eu sempre terei dinheiro suficiente de que eu sou filho de Deus e nunca vai me faltar nada se essa for a sua verdade na sua mente essa vai ser a sua aparência essa vai ser a sua realidade física tá é eu sei que esse é um conceito talvez um pouco abstrato talvez um pouco né mas vai por mim vai por mim e aqui eu estou te mostrando a referência se você quiser se aprofundar mais sobre isso é pode fazer a leitura né desse livro é um livro excelente tá então coloque essa verdade na sua mente você é filho de Deus você só pode te faltar algo se você esquecer disso só se você esquecer imagina não comparando mas imagina o homem mais rico do mundo acho que é o Jeff Bezos atualmente ou enfim se não tiver mudado o dono da Amazon tantos bilhões de dólares seria possível o filho dele ter ser pobre sabe não é possível não é possível como que sendo filho de Deus você isso só é possível se você esquecer se você não lembrar quem você é e é a frase que eu mais falo aqui que sou mais conhecido aqui de usar é Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida o que que essa frase faz qual o objetivo dela exatamente fazer você lembrar essa verdade tá certo e olha só eu tenho um convite para fazer para você quinta-feira agora se você estiver assistindo esse vídeo no dia que está sendo postado próximo ao dia por que que muitas vezes muitas pessoas não conseguem ter esse tipo de pensamento porque tem bloqueios bloqueios isso talvez consiga entender mas não consiga resultado efetivo com isso daqui por causa desses bloqueios na quinta-feira eu vou conversar com você sobre os três principais bloqueios relacionados ao dinheiro aí eu vou me aprofundar aqui no YouTube eu converso com você em um vídeo como esse vai dar aí talvez um pouco menos que dez minutos e sem um começo meio e fim lá vai ser começo meio e fim realmente um conteúdo estruturado beleza mas não haverá replay não ficará disponível gravação então é muito importante que você se registre é preciso que você se registre para participar então vai ter um link aqui abaixo se registre lá e vai ser um prazer ter você lá junto comigo para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tipo de assunto para que realmente você destrave aí a sua prosperidade para que nunca mais falte dinheiro para você beleza então faça seu registro aqui vai ser muito bom ter você lá na palestra fez sentido aqui a nossa conversa deixa aqui um comentário se isso aqui fez sentido para você se é uma coisa que você acha muito louca ou se faz sentido deixa aqui nos comentários gosto muito de saber a sua opinião é isso forte abraço até o próximo vídeo tchau